Não rias Agora louca e perdida De tudo que já foi teu Andas a rir divertida De um mundo que te perdeu Assim perdida Da vida ausente Estás convencida Que esta vida É só o presente Mas não te esqueça Que a boa estrada Sempre aparece Depois da matrimonada Deixar a roupa da desgraça Que ir de novo a teus pés E verás que bem se passa Sem luxos nem cabaré E assim de novo perdida De uma maneira diferente Deixarás de ser perdida Serás mulher novamente Assim perdida Da vida ausente Da vida ausente Mas não te esqueça Que a boa estrada Sempre aparece Depois da matrimonada Deixarás 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 Deixarás